Bom dia, domingão. Hoje eu vou ficar bastante em casa, então será um desafio. Estou fazendo café e eu já acolhei sem fome. Então, sem vontade de comer absolutamente nada. Sem vontade de comer absolutamente nada e não sei se eu vou comer, vou esperar para ver. Já volto aqui qualquer coisa para falar com vocês. Bom, vamos lá. Lembra que eu sempre falo para vocês que estão no Reset sobre... E não existe o Rolê 30 perfeito. Tudo bem que eu estou no Rolê 30 básico, mas o Rolê 30 básico perfeito não quer dizer que eu vá comer glúten, lactose ou álcool, que são um dos itens proibidos. Não, não vou comer. Enquanto eu estiver nesse Reset básico, eu não vou comer. Quanto tempo vai durar? Também ainda não sei. E o que está contando muito para eu ver quanto tempo vai durar esse meu Reset básico é o meu sono de tarde. Então, para eu saber como vai estar o meu sono de tarde, eu preciso ser durante a semana. Porque final de semana não tem como eu comparar. Porque domingo eu já durmo mesmo. De tarde é de lei, deitar, depois do almoço para dormir. Mas o Rolê 30 básico é assim, hoje eu não estou com vontade de comer absolutamente nada. Ontem foi um dia muito estressante. E pode ser por isso que eu perco muito o apetite quando eu estou estressada, ansiosa, chateada. Então, são coisas que é minha já. Ou me dá vontade de comer chocolate, Nutella, tomar sorvete. Então, o que eu vou fazer? Vou tomar meu café preto e vou fazer minha banana da terra, daquele jeito que eu sempre faço, no óleo de coco. Vou comer apenas isso e vou colocar meu óleo de coco no café. Isso é que não é o Rolê 30 perfeito, entendeu? Não comer a proteína, não comer a hortaliça, tá? Então, só compartilhando isso com vocês, porque, meu, acontece com todo mundo. Num ciclo de 30 dias ainda. Eu nem vou fazer 30 dias. Então, é isso, galera. Hoje eu vou compartilhando com vocês, mas eu acho que vai ser mais de bom o dia. Vou compartilhando os meus picos de vontade de comer. Olha só os desafios do final de semana. Brigadeirão, pé de moleque. Tudo bem que pé de moleque eu não gosto, mas o brigadeirão, ponto fraco aqui, hein? Bom, estava na piscina um pouco. Vocês viram o desafio do final de semana? É esse. Mas eu optei por não comer sobremesas no final de semana. Provavelmente no final de semana que vem eu não estarei mais no reset, mas aí eu falo pra vocês. Isso vai depender dessa semana. Meu almoço hoje foi a receita congelada, que eu não posso falar pra vocês ainda. Mas vai pro ar essa semana. E... Batata. Agora eu vou fazer uma mini refeição. Ovos com banana da terra. E é isso. Tá tranquilo, tá bem corrido pra variar. Tá muito calor. E... Então tá tranquilo, sem novidades, por enquanto. Não me deu vontade. E assim... O brigadeirão, eu tô vendo ele aqui, mas tá... Não tô assim, meu, preciso comer. Não, tá super tranquilo. A hora que tava fazendo o cheiro, ele dá, né, aquela vontade. Mas agora tá tranquilo. Vou fazer meu ovinho e minha banana. E aí, gente, tudo bem? Então, seguinte. Resumo da noite. Ah, agora de noite a família comeu um hambúrguer. Eu perdi um lanche no prato. Então veio o hambúrguer e salada. Coloquei minha maionese, não. Meu creme de castanha de caju. Role 30 e o meu ketchup role 30. Uma delícia. Hoje foi super tranquilo. Não senti nada. A gente tem noção? Eu não senti sono de tarde no domingo. Então, olha só que rápido. Então, vou observar isso amanhã, durante essa semana, pra eu decidir quanto tempo que eu vou ficar a mais no meu reset básico. E eu vou comunicar com vocês. Mas, no mais, o dia foi super tranquilo. Teve o brigadeirão tudo, mas não tive a vontade de comer. Nossa, não acredito que eu não tô comendo isso. Foi super tranquilo. E é isso. Final do sétimo dia. Beleza? Boa noite. Até amanhã. Beleza? Beleza?